Lá está a praia, ali a terceira avenida e hoje a visita é aqui ó, Residencial Firenze. É um prédio pequeno, não é tão alto, nós vamos ver um quarto andar aqui, o apartamento do lado de cá, são só dois por andar, você tem um maior aqui e esse que a gente vai visitar com dois dormitórios. Já vou te mostrar como é que é por dentro, mas tens entrada social, entrada de banhistas e a nossa vaga de garagem é aqui ó, abriu a porta, entra com o carro, estaciona, não tem rampa, não tem manobra, é chegar e sair a hora que quiser sem ninguém te atrapalhar. Vamos lá, para, dentro. Troco. Água social, vamos aparecer todo mundo ó, hall, escadaria, garagem e de banhistas aqui ó, pronto. Ah, mais uma porta, então, tem as duchinhas aqui, o peso clássico para ficar dentro da água e legal que tem essa outra porta aqui, também te dá mais segurança de que ninguém, ninguém da rua usar o teu lava-pés, então já está dentro do condomínio com tag ou senha. Entrando aqui no apartamento, então, vamos lá, um apartamento de 88 metros quadrados, muito bem dividido. Aqui hoje temos esse aparador e o espelho para aquele check-out. Cabelinho curto, voltando do curso de sobrevivência na selva, a gente corta tudo para ver se não vem nenhum bicho junto. Aqui então tu pode aproveitar e colocar um aparador com gaveteiro para aproveitar melhor o espaço ou ainda uma cristaleira e aproveitar bem todo esse espaço aqui, tá? Para cá, a sala de jantar foi montada neste cantinho. Se quiser aproveitar ainda melhor, por conta do recorte que tem ali na parede, você também pode fazer aquele canto alemão que a gente chama, né? Que é o banquinho contra a parede, a mesa e aí em volta, assim, as cadeiras. Mas, couberam aqui, são seis lugares, a mesa, se vier a visita ou convidado, você arrasta um pouquinho para cá para dar espaço no entorno, tá? Daqui, a sala de TV foi favorecida em relação aos ambientes. Você tem um espaço bem generoso, com um sofá grande. Na verdade, se é um apartamento para receber família final de semana ou para locação, aqui você põe mais duas pessoas folgadas para dormir, tá? Tirando os encostos, né? Você tem aqui a sofá da lugar para mais dois, tá? Então, sala de TV, sala de jantar. Esse aqui, eu já vou te mostrar que é a cereja do bolo. Uma sacada isolada, porém, com fechamento em reiki. Então, você tem como usá-la em dias de muito frio, de muito vento e até mesmo chuva, porque você está protegidinho aqui dentro. Eu tenho um forro clássico em madeira. O piso já é praticamente nivelado, isso é legal que não dá aquela falseada quando você vai entrar em um ambiente e acaba pisando em falso no degrau. Uma pia de apoio, armários para guardar os badulakes dos churras do final de semana. E aqui, né? Tem um saco plástico, grampo de roupa. Churrasqueira é a carvão, obviamente. A rua aqui é bem tranquila. Tem uma lavação na frente, ó. Então, se deixares o teu carro para lavar, é... É só atravessar a rua. Aqui, então, vassoureiro também é um espaço bom para guardar a coisa. E a varanda é muito boa, tá? Ficou aqui só uma mesinha de apoio, mas dá tranquilamente para colocar uma mesa redonda. Tem bastante espaço. Ainda podia botar um sofazinho no canto, um balanço de teto, a minha neura com balanço, para curtir esse ambiente de varanda aqui com a turma degustando um ótimo churrasco. Aí, pronto. Agora a gente vem para a área... Aqui foi a social. Vamos para a área operacional, que é a cozinha. Também tem uma ótima circulação. Temos um espaço muito decente aqui. Então, fogão. Já tem até uma tomada para instalar a tua coifa ou depurador. Janela basculante. Ventila bem a questão da cozinha. Toda a bancada de pia. Já vai ficar aqui o micro-ondas e a geladeira. Se quiseres completar, se for para moradia, eu aconselharia a tirar essa bancadinha. Faz aqui mais uma estante. Traz a torre quente para cá, com micro-ondas, um forno a gás. E acha um espaço aqui para instalar uma lava-louças. Aí tu ganha mais liberdade nessa bancada aqui e mais armazenagem. Tá bom? A área de serviço aqui é isolada com porta de correr. Tem esse cantinho aqui. Ficou bem próprio para guardar a cadeira e o artigo de praia, né? Uma janela basculante para ventilar. Dá para colocar ainda um varalzinho de teto, se quiseres. Eles têm um tanquinho, lavadora e secadora de roupas. E ainda mais um armadiozinho lá no canto para trazer as coisas de praia. O casal está se desfazendo desse apartamento porque quer um maior. Então eles vão sair daqui e comprar outro. Por isso, esse é o motivo da venda, tá? Então, tem um ótimo espaço nessa lavanderia. Se fosse o caso de botar lavadora e secadora empilhadas, aproveitaria ainda mais esse espaço. Imagina aqui uma bancada moderna, com armário legal e tudo. Dá para dar uma reformulada nisso aqui e deixar um belíssimo de um apartamento, tá? Ele está muito bonitinho, está bem inteirinho. Sem muitas marcas de uso. Já passou por uma reforma. Esse piso aqui todo é novo. Aqui o canto onde está um escritório montado, também pode ser uma bela de uma rouparia. Vai ser um armário enorme, com muita profundidade, se assim quiseres. Se não, pode fazer aqui uma escrivaninha reta e só usar como rouparia daqui para cima. Um maleiro, né? Por exemplo. Tá? Vamos adiante. Aqui eu vou chegar no banheiro social. Tem um bom tamanho. Tem uma janelona para ventilar, aquecimento elétrico. Tem um bom espaço. Tem conforto ao sentar no trono aqui. O seu reinado será tranquilo. Em frente ao banheiro, o dormitório, um quarto. Percebam que tem espaço nesse quarto. Tem aqui no canto uma cama de casal, mais uma de solteiro e mais um armário aqui. Então, bola de pilates aqui, fazer o seu exercício assim que acordar. Já foram instalados os splits. A máquina ficou ali para fora. O edifício foi projetado na época do ar-condicionado de parede. Mas aqui foi colocado já o split. Temos venezianas aqui no apartamento, tá? Então, para quem gosta de dormir até tarde, deixa fechadinha a veneziana. Vai ficar bem escurinho aqui, para aquele cochilo. Do lado, eu tenho só o apartamento diferenciado do vizinho. Tranquilidade. Estou sentindo a brisa entrar aqui. É bem ventilado e tem bastante claridade. Agora a gente adentra a suíte. Outra com bastante espaço. Deixa eu até te mostrar daqui, ó. Olha que parede enorme para fazer um armário. Ali no canto ainda poderia ser uma penteadeira. Ou seguir com o armário até lá. Para cá temos uma cama de casal. Ou ainda, se quiser, joga a cama de casal para cá. Põe armário, uma estante com TV lá. E joga outro armário para o lado de cá. Dá para trabalhar muito bem nesse espaço todo aqui, tá? É bastante área de dormitório para ser trabalhado. Também janelão para sair o vapor. Muito bacana. Bom tamanho de banheiro. Confortável. E aqui a janela de fundos. De frente para o Torre de Málaga. Já estivemos lá. Temos um super material. A região aqui é muito calma, tá? Essa aqui é uma... Ali é uma rua sem saída. Então você não vai ter incomodação com barulhos e carros. Aqui é uma área muito bacana. Feito. Vou registrar a turminha do castigo que ficou lá de fora. Esperando para gravar. E a conversa rolando solta aí, ó. Eita dele. Muito bem. Aqui é o elevador. Aí são dois por andar. O bacana é que fica um de cada lado, bem isolado, um apartamento do outro. Olha, você tem um estendal aqui no... Uma cobertura, né? No rooftop. A gente tem esse estendal. Aqui é um salão de festas, ó. Fechado, mas tem a varanda aqui porque é a planta do apartamento, né? Vem aqui um espacinho com a... E do lado de cá, mais a mesa e a churrasqueira. Ali abre uma porta, chega para o outro. Então você tem esse espacinho para reunir a turma. E para cá a gente está na piscina. Vamos ver. Tem uma piscininha aqui no rooftop. O bacana é que vai pegar bastante sol. Não hoje, né? Porque hoje aqui super nublado, cheio de encerração. Mas o sol sempre vai estar passando aqui, ó. Está lá ele, ó. Bonitão, ó. Agora são três horas da tarde. Está ali escondido atrás das nuvens, ó. Então é a tarde toda. Porque aqui já está mais alto que os outros prédios, né? E vai pegar bem a questão do sol aqui no terraço. Feito. Aqui a vaga é de garagem, ó. Então como é que funciona isso aqui? Abriu o portão, você entrou com o teu carro aqui. A única coisa é a coluna que de repente pega na porta de trás, né? Então teria que ser pelo outro lado. Mas a vaga é exclusiva, direto da rua. Não tem que subir rampa. Não tem que manobrar. Não tem que tirar carro de vizinho. Esse vai sair lá pela frente. Tem outro portão, né? Então aqui ficou bem exclusivo. E ainda tem um bicicletário aqui, ó. Deixa a sua bicicletinha aqui. E a entrada é logo aqui ao lado para acessar o elevador. Muito bom. Finalizando aqui na janelinha. Ih, cabelinho curto. Está aí, ó. Tranquilo? Me diga aí o que achou do apartamento. O que vocês acharam dessa situação aqui de 88 metros quadrados? Eu achei bem dividido demais, cara. É muito espaço confortável tanto nos dormitórios quanto na área social, tá? E aí já me faça aquela gentileza. Deixa aí teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se sabe de alguém que possa se interessar, compartilhe o vídeo. Se você ficou com dúvida, tem crítica ou sugestão, deixa nos comentários. Eu vou ler e responder a todos na medida possível. E se você quer comprar, quer vender, me chama. O telefone aparece aí o tempo inteiro. Eu vou fazer meu network funcionar com outros corretores. Como é a situação desse apartamento aqui. É uma parceria com outra imobiliária. Eu conheço corretores, imobiliárias, construtores, incorporadores. E vou resolver a tua demanda. Seja para buscar o imóvel no mercado ou para ofertar o teu imóvel no mercado. Tá bom? No mais, eu só tenho a agradecer a tua audiência e a paciência. Pedir a Deus, nosso Senhor, que te abençoe a tua família. E te dizer, fica por aí, porque tem mais vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.